Yeah! Oi, patinhas! Tudo bom com vocês? Será que vocês sabem onde é que eu estou nessa alegria toda? Sim! Estou eu de volta na loja Lyon, Shopping Lyon, e eu vim mostrar algumas coisinhas pra vocês. Tô com a mesma roupa, estou, já é a terceira loja que eu venho hoje, e vou dar uma passadinha. Agora eu tô sem pressa, né? Porque aqui não fecha tão cedo, mas quero mostrar algumas coisinhas sem muita demora hoje pra vocês. Vamos lá! Ai, gente, olha que linda essa mofanda do Shopping. Olha só que coisa mais linda! Olha só, amei! Adorei, adorei. Não sei quanto que é. As outras aqui estão numa média de 7, 6 dólares, mas eu amei esse aqui. E o que vocês acham? Ai, lembra que eu comprei esses dias uma lhama? Ai, agora a pessoa quer fazer uma criação de lhama em casa, né? Olha que coisa mais linda essa! Olha só! Ai, que fofura! E olha esse aqui, gente. Acho que esse aqui é novo, porque eu não tinha visto ele ainda. Então, deixa... Esse eu já tinha mostrado pra vocês que eu levei, né? Olha esse que bonito! Que lindo! Esse tem um preço super bom, ó! Olha que chaleira bonita! Parece até a chaleira dela, Jim! Só que de porcelana. Agora, essa aqui, toda holográfica, tá linda! Gente, adorei essa colher! Uma colher que fica em pé! Olha só! Ai, que chique! Achei chique! Gostei! Ai! Adorei! Olha, gente, isso aqui é legal pra quem precisa levar a comidinha pra cá, pra, sei lá, pro trabalho, e não tem realmente onde esquentar. É uma marmita elétrica. Você coloca uma água aqui, tipo, faz tipo um banho-maria. Você coloca a água, e aí você liga na luz, e a hora que a água secar, você desliga. Não, ela desliga automática, na verdade, a hora que a água desliga. Ela fala aqui que ela desliga automático, ó. Desligamento automático assim que a água acaba. É bivolt, custa 29 dólares. E aqui, ó. Coloca na base a água, né? Achei muito legal, ó. Um banho-maria elétrico portátil. Muito legal pra quem, né, precisa levar a comidinha pro trabalho, não tem onde esquentar. Olha que legal isso daqui. Isso aqui, ó, é um protetor de quina, pra você, olha aqui, ó, pra você proteger a quina da mesa. Olha que bonitinha que é! Pra você não ficar se batendo. Gente, eu sou a dona de ficar me arranhando, me machucando toda. E aí, eu vou mostrar de frente, bem pertinho ali, pra vocês verem. Olha aí, ó, tá vendo ali, ó? Ele fica na quina da mesa, e aí você, enfim, você não fica se batendo, e se machucando todo. E aí, tem marronzinho, e tem rosinha. E uma outra coisa que eu achei muito legal, que eu quero mostrar pra vocês, olha só que coisa mais linda, esse astronauta, gente. É uma luminária, né? É uma lâmpada, um astronauta, com, enfim, com uma espaçonave em cima, é só uma besteirinha. Mas, eu achei lindo demais! Olha só, ó, pra quarta de criança, enfim, ou não, né? Quem quiser, coloca onde quiser também, né? Enfim, somos livres. Tem outros, né? Mas, ah, esse aqui tá um arraso. Tem também coisas pra pet aqui, ó, também, como vocês podem ver, né? Várias coisinhas pra pet e tal. E é claro que eu já vou levar, ó, um brinquedinho pro Pitoco. Ah, capaz que não, né? Tem outras coisinhas aqui, ó. Ó, ó, mas eu vou levar um deles pro Pitoco. Vou levar esse daqui, ó, gente. Tá três e pouquinho. E, ai, gente, olha o que que tem aqui também. Capa de chuva, pra quem vai pras cataratas, ó, tem capa de chuva aqui, ó. Várias capinhas, inclusive pras crianças, ó. Tem capa do, aqui, ó, grande, aqui do super-herói também. Enfim, tem capas bem desenvolvidas aí. Dois e setenta e nove, dois e setenta e nove, quatro dólares. E tem umas aqui bem simples, ó, de setenta e nove centavos. Que são essas assim, ó, bem simplesinhas, né? Tá? Tem vários tipos aqui, ó. Eu nunca tinha mostrado pra vocês nessa parte das roupinhas pra cachorro também, mas tem aqui também, ó. Várias roupinhas pra cachorrinho, pras cachorrinhas também. Ó, e pra quem gosta de cactos, olha só que bonitinhos vazinhos que eu não tinha visto ainda. Olha os vazinhos novos, grandes, ó. Grandinhos assim, né? E tem menores também, ó. Tem aqui, ó. Três dólares. Olha só que bonitinhos. Pra quem... Esses daqui eu já tinha mostrado pra vocês, ó. Tem pequenininhos, assim, ó, pra colocar anéisinhos, cactos grandões. Olha só que bonito. Legal, né? Pra fazer toda uma composição com folhagens, com plantinhas. Às vezes numa sacadinha, numa área externa, assim, que vocês tenham, né? Então tá com um precinho bem bom também, ó. Bem legal. Precisa comprar um despertador novo pra mim? Vim ver um bem simplesinho aqui. Bem baratinho. E olha, mesmo os baratinhos são bem diferentes aqui, ó. Grandes. Acho que eu vou levar um desse daqui, ó. Olha só que grande que ele é. Vou levar um desse daqui. Bem baratinho. E olha, bonito, né? Vou levar, acho que esse... Nem sei ainda qual deles. Mas olha esse daqui que legal, gente. Olha só. E é bem baratinho. R$7,50. Olha, é tipo uma mini. E ele é um speaker. E parece que é rádio junto. É um monte de coisa. Muito legal. Ah, mas pra quem gosta desses, né, mais antigões, assim, né? Esse ar mais vintage. Olha só que bonitos esses, né? Bem antigão, assim. Pé de cinco, sete, esse grandão. Tá ótimo, né? Ai, olha que arraso. Que decoraçãozinha. Gente, eles têm muito bom gosto aqui, né? Eles têm um olhar, assim, bem diferenciado aqui. É muito, muito peculiar, assim. Evoluiu muito, assim. Quem conhece o Paraguai das Antigas, né? Muito legal. Olha só que bonitinho as peças. Definitivamente eu sou a louca do acrílico, né? Eu tô olhando aqui, ó. Dois dólares. Dois por dois dólares. Ai, gente. Eu fico olhando e eu já fico... Ai, o que que eu posso guardar aqui? Já fico doida pra levar. Olha só que legal, gente. Dois por dois dólares. Ah, não. Vou ter que levar. Ai, o que que eu vou guardar aqui? Não sei nem o que que eu vou guardar, mas eu vou levar. Dá pra guardar algodão, mas eu já tenho um porta-algodão. É um porta-joias, é pra ser, né? Mas, ai, eu vou inventar alguma coisa pra guardar. Vou levar. Uma outra coisa bem legal que eu encontrei aqui é se você também está nessa onda dos canudos que não vão pro mar, sufocar os peixinhos. Tem umas opções bem legais aqui na Lyon. Então, vou mostrar pra vocês. Tem tanto em inox como em silicone. E o mais legal é que eles vêm com o limpador e tá com preço muito bom. Olha aqui só. Tem assim, ó, em inox. E aí tem vários tamanhos aqui, ó. Tem curvo, tem comprido. E vem com o limpador. Aí tem assim, ó, que vem um comprido e um curvo. Também vem com o limpador, ó. Isso de vinho com o limpador é bárbaro, né? Ah! 3,29, ó. E aí tem os de silicone, gente, ó. Aqui, olha só que legal. É de silicone, silicone, ó. Vem duas peças aqui que é o limpador e o canudo, ó. Aqui. Mas o mais legal é o com vários coloridos. Olha só que legal. Então vem os 3 retos e 3 curvos e mais o limpador, ó. Vem 7 pés. Não. 7 pés. Isso. Tá. Fala de conta aqui, né? Olha só. Preço ótimo aqui, ó. Gostei. Olha isso daqui com azul. Ai, adorei essas cores aqui, ó. Vermelho, roxo, amarelo, azul. Tá bem colorido. Tá bem verão. Alguns são curvos, alguns são retos, né? E esses daqui são os preços. Daí se você prefere o do inox, daí os preços estão aqui, né? Esse daqui, ó, gente, é inox. Ele é colorido, mas ele é de inox, ó. Roxinho, vermelho, tem reto, tem curvo. E esse daqui, ó, também, ó. Esse daqui é inox e é mais em conta, ó. Curvo, reto. E esse aqui, ó, inox, 2 dólares. Vem o retinho, o curvo e o limpador. Várias opções aí pra vocês. É só escolher. Olha o que eu achei perdido por aqui. Que coisa mais linda. Canequinhas também. Olha que lindo que fica, gente. Que arraso. Ai, adorei. Bonito, né, gente? Lindo. Ó, essas outras aqui. Eu já mostrei essas... Acho que essas peças aqui eu já mostrei em outro vídeo pra vocês, ó. Né? Tem um vídeo antigo onde eu mostrei essas peças. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó. Tem várias peças dessas aqui, ó. Não vou mostrar de novo, né? Mas, enfim... Pra quem não viu o outro vídeo, né? Só pra vocês terem uma ideia, né? Mas tem... Tem vídeo antigo onde eu mostro, tá? Ó, as decoraçãozinhas. Ó, é muito linda, ó. E é o kitzinho, ó. Muito legal. Agora, eu vou dar uma dica babado pra vocês. Eu levei uma garrafinha dessa daqui, ó. A última vez que eu estive aqui. Se vocês me virem agora, nos turma da coluna, no por aí, com essa garrafinha, vocês vão ver com essa garrafinha enorme aqui. Acho que é um litro e sem, se eu não me engano, essa garrafinha dada. E tem outros tamanhos. Já mostrei outro dia no vídeo pra vocês, não vou falar de novo. O que eu não sabia é que essa garrafa, gente, é a réplica da garrafa da Tupperware idêntica. Juro pra vocês. Estava eu olhando a garrafinha da minha colega. Olhei. Analisei. É igual, gente. Igual. O detalhe é que a da Tupperware custa o quê? Quarenta reais, né? Dá uma olhadinha no preço dessas. Saca só. Dá uma olhadinha no preço dessas. Pois é. É a réplica idêntica da garrafa da Tupperware. Podem olhar. É o mesmíssimo formato. Pega. É molinha? É molinha? Não. Não é molinha, gente. Tem densidade. É super resistente. A parte de cima é igualzinha, gente. Não tem diferença. Aliás, a única diferença é a capacidade, que tem várias capacidades diferentes. Então, fica a dica pra vocês aqui no Shopping Yom. Ai, eu juro que eu vou parar, gente. Eu juro que eu vou embora. Mas, ai, vou mostrar só mais uma coisinha ou outra pra vocês. Mas olha que coisa mais linda. Miau. Olha só. Pra vocês colocarem suas coisas. Organizador de três peças, quatro dólares. Tem dois dólares e vinte e nove. Olha esse de ursinho. Ai. Olha só que coisa mais linda. Olha só. Enfim, tem esse colorido aqui também. Colorido. Colorido, no caso, de três cores. E esse daqui, ó. De cactus. Com as numerações aqui. Olha só que bonitinho. Tem outras cores atrás. Vamos dar uma olhada. De flamingo. De flamingos. Pink. Vamos ver o azulzinho. Surprise, surprise. É um flamingo pink que não é pink. Não, ele é pink. Ele é pink também. Mas em tons em azul. Enfim. É um mais lindo que o outro, né? Difícil até de escolher. Enfim, todos muito lindos. Agora, para tudo. E vamos falar um pouquinho sobre o imposto rosa. Vocês já ouviram falar sobre o imposto rosa? Imposto rosa é quando... É uma coisa assim, né? Que chamam, né? Será que eu tô falando bobagem? Acho que é isso que chamam. É quando a mulher paga um valor diferenciado por um produto simplesmente porque ela é mulher. Assim, quando, por exemplo, uma lâmina custa para o homem R$ 2,00 e quando sai uma versão que dizem que é para a mulher, ela sai cor de rosa e aí ela custa R$ 3,50 simplesmente porque ela supostamente é para a mulher. Qual é a diferença? Nada. Ela é só... É cor de rosa. A cor da tinta... Tá um absurdo? É caro, por acaso, a cor de rosa? Não. É porque supostamente a mulher é feita de trouxa. A mulher que tem várias... Bom, não vamos fazer um discurso aqui agora. Mas, enfim. Se vocês conhecem essa questão do imposto rosa, vocês vão ficar pasmos aqui. Olha só o preço dessa lâmina aqui. Essa, vocês sabem, né, o preço dessas lâminas no Brasil. Sabem, né? Custa. Sabe quanto custa? R$ 1,29, gente. Juro para vocês. R$ 1,29. Bom, essa daqui, ó, essa cartela com 12, com 12, eu juro para vocês, cartela com 12 peças. R$ 2,49. R$ 2,49. R$ 1,29 essa daqui, ó. Essas fortes aqui, ó. Quatro pequezinhos aqui de quatro. Quatro. Quatro peques. Fortes dessas. Isso aqui é louco de caro no Brasil, gente. E é engraçado, porque essa daqui, a masculina, é R$ 1,49. Ou seja, aqui o imposto é azul, né? Aqui não tem imposto rosa, aqui o imposto é azul. Muito engraçado. Enfim, tem umas outras opçõezinhas aqui também. Olha que coisa mais linda esse, esse cofrão aqui, ó. Com azul intenso, ó. Achei lindo. Achei divino. Olha, tem pequitotinho também. Uma coisa que tem aqui também são esses suportes pra celular, sabe? Pra carro. Na verdade, eu queria pra carro. Eu não tô conseguindo achar pra carro específico. Vou levar vários. Eu vou levar esse aqui, ó. Que eu vou tentar adaptar pro carro. Vou ver se eu consigo levar pra deixar assim pendurado de ponta cabeça no retrovisor. Não façam isso, crianças em casa. Vou levar esse outro aqui, ó, também. Eu também tenho. E também é de você, ó. Tá vendo? Fazer várias adaptações. Daí esse aqui tem verde e vermelho. E tem esse aqui também, ó. Que é pra bicicleta e moto. E tem um que é só pra bicicleta. Esse aqui eu vou levar, ó. Pra fazer na vertical. Tá vendo que o celular fica posicionado na vertical? Mas tem um aqui também, ó. Que dá pra ficar na horizontal. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Ó. Pro celular ficar na horizontal. É tudo... Ah, é tudo baratinho assim. Três dólares, dois dólares. Esse daqui é dois dólares. Esse aqui que é três e cinquenta. Os outros... É tudo... Deixa eu ver. E esse daqui aqui é três e vinte e nove. Esse daqui, ó. Tem várias outras coisas pra celular aqui também, ó. Tipo cabos, assim, né. Vários tipos de cabos. Esses... Cabo pra carregador, esses mais baratinhos, assim, sabe? Sem marca, assim, ó. Tem vários. Tem um monte de coisa. Outra hora eu mostro aqui com calma pra vocês. Olha, ela também ajudou aqui a achar o do carro, ó, gente. Vou levar já o do carro. Ó, bota o celular aqui. Aqui prende no vidro do carro. É isso daqui, ó. E é de três e vinte e nove, se eu não me engano, tá? Bom, gente, terminei o passeio aqui pela Lyon, ó. Aqui é a fachada da Lyon. Tá ruim de ver aqui por conta da luz, né? Mas é aqui, ó, no meio do furdunço aqui dos camelôs. Você tem que entrar aqui entre a rua. Não dá pra enxergar da rua aqui, ó. Porque só tem camelôs aqui do lado de cá. Você tem que entrar aqui. Subiu da Americana. E aí você já encontra aqui, ó. Essa fachadinha toda preta aqui, ó. E... Bom, dei uma passadinha rápida. Não sei se eu consegui mostrar muita coisa hoje pra vocês. Outro dia eu vou mostrar especificamente a parte das bijuterias pra vocês. E acessórios ali. Faz horas que eu quero mostrar pra vocês essa parte. E também a parte das maquiagens. Isso. O pessoal quer aparecer, né? Aí, você quer ficar famoso. É... E aí outro dia eu mostro também a parte das maquiagens. Nossa, faz horas que eu quero ver também. Eu nunca parei ali pra fazer um furdunço. E não tem só maquiagem xing-ling ali. Tem algumas coisas... Ó, o pessoal gosta de aparecer aqui, ó. Não tem só coisas xing-ling ali. Tem marcas, vocês viram? Tem Covergirl, tem Revlon. Tem coisas de marcas, assim, desconhecidas também. Mas, moro. Eu quero dar uma experimentada com calma junto com vocês. E mostrar pra vocês. Feito, então. Hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deem um curtir. Compartilhem com os amigos. Aquela coisa de sempre. Não se esqueçam de deixar os seus comentários aqui embaixo. E eu espero vocês, então, no próximo vídeo. Até mais, então. Tchau, tchau.